Tá pessoal, bom dia Bom dia pra nós, começando mais um videozão pro canal Dessa vez aqui na Serra de Curitiba Deu algum, parece que andou caindo barreira lá onde caiu antes Que deu aquela zebra grande lá Ou não sei se foi em outro local Só sei que ontem de noite a fila tava lá em Curitiba Aí consegui entrar num posto lá, achar um canto, ficar trancado Mas deu, agora de manhã saí E já pegamos a fila aqui descendo a serra agora Sabe lá, Deus, onde é que tá esse B.O. que aconteceu Vou tentar chegar lá e tentar mostrar pra vocês aí, pra vocês verem como é que é A descarga lá em Cotia, graças a Deus, deu boa Foi tudo chique, fomos descarregando ontem lá Aí mandaram vazio aqui pra São Francisco pra carregar Pra carregar Mato Grosso, vamos lá pra Campo Verde Tá ruim de carga virado no bode Mas aí saiu essa carguinha, graças a Deus, então a gente vai pra lá Só que aí agora Deus lembra, já era pra tá lá Já era pra tá lá em São Chico E eu não consigo chegar por causa desse B.O. aqui na serra Não sei se tá longe, não sei se tá perto de onde é o B.O. Se for aonde foi outra vez É lá no final da serra, lá embaixo E agora aqui eu tô bem no comecinho da serra, começando a descer Vocês só imaginam até chegar lá, meu Deus do céu Mas vamos pra frente, seja o que Deus quiser, né Faz parte da rodagem, como diz o outro Aqui já tem um deslizamentozinho pequenininho aqui Bem pequeno, mas tem aqui Aí é onde que tá essa terra limpa ali Já tiraram, já botaram aquela lona preta pra conter A lona preta já se foi, se embora de novo Muita chuva demais, cara Muita chuva demais Os barrancos se desmancham Mais um ponto de deslizamento aqui Ainda tá calando a preta de contenção Pra ajudar A firmar aí a água Não descer mais o barranco Botaram até uma contençãozinha de concreto aqui Mas só que se desce ali Empurra isso aqui com tudo Se desce com força mesmo Você tá doido E aí, não vai Não vai, não chega no local Vai desembuchar logo de uma vez Os picos das montanhas lá Ainda tá coberto por neblina Dá pra ver que hoje a neblina tá alta Área de escape Essa área de escape ali Já salvou vida pra caramba Eles fizeram Duas, tem duas áreas de escape aqui nessa serra Os caras vêm Perde o freio Se consegue chegar numa área de escape Desce e empurra lá Na brita o caminhão para Aí na nossa esquerda Olha aí a área de escape Tudo esse quadriculado aí Vermelho e branco É a pista onde que dá acesso Dá acesso pra área de escape Os caras jogam o caminhão Naquela caixa de brita ali Ele amortece e para na hora Se enterra ali Meu Deus Onde será que vai ser esse B.O. Gente Nessa hora faz falta um radinho PX Se nós tivéssemos um radinho PX Nós já estávamos sabendo Onde que era Que altura que era da serra Mais alguma coisa Graças a Deus parece que acabou a muvuca A pista foi afunilando 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 Até que ficou uma pista só E chegou na obra Só que não dava de ver Por isso que eu não mostrei pra vocês Não dava de ver a parte esbarrancada Que fizeram uns Botaram as proteção ali Os negócios E ficou tudo numa pista só Subindo e descendo Tudo numa só E eu pensei que estava filmando ali Não estava filmando Porcaria Mas quando eu subi Eu subi de volta Eu filmo ali E mostro pra vocês É bom que eu já botaram a pista Do lado que caiu mesmo O lado que cedeu Foi o lado lá da pista O lado que está subindo João Evelhe 50 km Itajaí 731 Floripa 218 Floripa 218 Floripa 218 O trânsito está meio intenso subindo A descer está mais suave Graças a Deus Aqui é outra área de escape Aí na nossa direita Caixa de brito Também ali no meio Limite de velocidade É de 60 km por hora Tá bom Tá bom Tá bom Perda de sinal GPS Radar fixo adiante Reduz a sua velocidade Possível cadar móvel na via Possível cadar móvel na via Tá quase Tá quase acabando a serra já Graças a Deus Agora eu estou vendo aí Isso aí do granelheiro alto Isso aqui eu trabalho no granelheiro baixo Tá bom? Tá bom? Tchau Vamos lá. Aqui a fila tá danada, ó, do Laclaire. Cê tá doido. Nós vai enfrentar isso aí tudinho na hora de subir de volta. Tu é doido. Meu Deus, cê só olha o tamanho da vila pra subir essa serra. Meu Deus, amanhã nós vamos ter que, amanhã ou hoje, sei lá, será que vai ficar carregado hoje? Encarar isso tudinho aí de volta. Pra subir a serra de volta. Misericórdia. Misericórdia. Vamos lá. Vamos lá. De lá pra cá nós pegamos a fila lá em Curitiba. Pra conseguir vir dormir em cima da seia. Foi doído. Aí chegamos e dormimos ali. Saímos dali agora de manhã. Agora conseguimos chegar aqui embaixo. Meu Deus. Pessoal, entope tudo. Entope pedagem. O limite de velocidade é de 40 km por hora. E aí eu tenho que bolar um horário estratégico pra subir essas células pra cá. Acho que o menos ruim vai ser na madrugada. É pista dupla mesmo e pode rodar de madrugada. Então é isso pessoal. Uma mostradinha pra vocês aí como é que tá a Serra de Curitiba. Como é que tá a muruca das obras ali daquela parte que caiu. Daqui a pouco nós ali no São Chico, São Francisco, segundo a Nina, falta 91 quilômetros. Aí chegar ali e fazer o carregamento e virar de volta em sentido Mato Grosso. Beleza pessoal? Um abração pra vocês. Tudo de bom. Se gostou deixa o joinha pra nós. De presente. Se puder e quiser compartilhar, nós agradecemos de montão. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.